Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia, vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória, cena da esperança, meu Brasil é brasileiro, seu Te Amo, meu coração vem de amarelo Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol, artista ou barulha Do povo da Bahia, a entrada da seleção de Castrols, do Agita aqui na Arena Barretão Na festa do interior, 14h51min 14h52min, a entrada aí de Castrols também Na festa do interior, aqui na Arena Barretão, com certeza, 14h, o Hino Nacional Doutro